Ele é cantor, gospel, aliás, ele é cantor, por que tem que ser, não é um, tem um rótulo, não é, não precisa, é cantor e canta gospel, que em português quer dizer gospel. Ele, até com a mesma coisa que eu disse assim, está aqui o contrabaixista baiano, que é contrabaixista, nem é baiano, porque ele nasceu na Áustria. Foi criado na Bahia, por isso ele ficou com, pegou muito sol, mas ele, quando chegou no, era louro, era um lourinho de olho azul, não é? Innsbruck, que eu era assim. Era de Innsbruck, é? Na Áustria. Tanto que a mãe linava ele dizendo, oi meu alemãozinho, dorme bonitinho. Vamos parar de falar bobagem e chamá-lo pra cá, por que os shows dele atraem multidões. Thales Roberto, venha pra cá. Voss Thales, cantor gospel, vocês conhecem todos. Passos, é de Minas? Minas Gerais, Passos, Minas Gerais. Passos que é ali, perto da Bahia, perto de Feira de Santana? Passos fica perto. Vira tudo, é perto de Feira de Santana. Formiga, perto de Ribeirão Preto. É perto da minha cidade. O que é que tem, meu tio de vez em quando fala? O que é? É perto da minha cidade, que é a capital do sul de Minas, São Lourenço. Capital do sul de Minas, tem isso, né? Tem. Minas tem capital no sul, no norte? As pessoas no interior, assim, defendem a sua cidade, falando que a capital de, Passos é a capital do sul-oeste também, de Minas. Agora, você tem uma coisa, calma, assim, é o gospel que dá essa aparência. Eu sou muito agitado, Jô, eu sou... Tô vendo, é uma agitação constante aqui. Eu tô quietinho aqui, porque eu fico meio um pouquinho nervoso, mas daqui a pouco eu me solto. Não, que nervoso aqui. Tá nervoso mesmo? Fica um pouquinho, né? A gente perde o Jô. Imagina. Meu sonho tá aqui, sabia, Jô? Muito legal, um prazer muito grande. Obrigado. Valeu. Quer comer uma tampinha, uma garrafa? Vem? Eu tava falando no camarim agora, é minha paixão, né? Ele gosta de comer tampinha de garrafa de plástico e também a própria garrafa. Como é que essa história conta? Eu falei agora no camarim com os meninos que o meu sonho, assim, é ganhar de... O meu sonho é ganhar uma tampinha, uma garrafa gigante, uns dois metros de altura, com uma tampa bem grande de plástico, pra eu subir, escalar, tirar a tampinha e comer sozinho, não dá pra ninguém. Ninguém consegue entender a paixão que eu tenho pela tampinha. Às vezes eu peço no camarim a garrafinha de água só por causa da tampinha. Eu vou pedir, querido, afasta um pouquinho o violão dele pra não cair aqui, senão ele vai ficar segurando o tempo todo. Pensa. Você quer comer alguma tampinha? Obrigado. Eu já comia uma tampinha hoje, mas eu gosto muito, de verdade. Tem até o dentinho desgastado aqui. É da tampa? É da tampinha. Mas você não engole, né? Você só a máscara. E assim, é um carinho muito grande pela tampinha, tampinha comigo. Tem preferência? Um carinho muito grande da tampinha por você também. É muito impressionante, assim, quando eu vejo uma garrafa de água, às vezes eu posso estar com sede. Quando eu olho pra garrafa, a primeira coisa que eu falo é a tampinha. E nem precisa ser de chocolate, né? É tampinha de plástico mesmo, né? É uma coisa que eu não sei explicar. Os meus amigos ficam olhando pra mim, me vendo devorar aquilo. E às vezes eu esqueço que eu tô com outra pessoa e fico ali. Eu queria muito você comer, Silvia. Tem tampinha aí, Alex? Tem, mas não é de água. Tem, mas não é de água. Esse aqui é de suco. Esse é de quê? Suquinho. Pode ser de suco ou não? Pode ser. Deixa eu ver. Não, eu quero só ver como é a mastigada. Ah, essa também é muito boa. É boa essa? Tem uma técnica, vai chegar aí. Sim. Eu começo sempre pela beiradinha, assim. Não pode ter muita pressa. Não. Isso é um problema. Você vai quebrar o dente. E quanto mais dificuldade, o desafio maior, mais desejo, vai dando uma coisa assim, absurda. E daqui a pouco ela começa a ficar amassadinha, eu boto na boca inteira e vai. Me dá isso aqui. Chega. Vamos comer isso aqui. Ora, depois se você for bem na entrevista, eu te dou de presente. Tá bom. De prêmio. Você é muito distraído também, né? Muito. Eu já... Eu saio do carro várias vezes e deixo o carro ligado. Eu já saí do carro. Minha esposa falava, amor, tem que desligar o carro. Aí eu volto, desligo o carro. Já saí do carro e deixei o carro desengatado, o carro descer na rua também. Já esqueceu ela dentro do carro também, não? Não, mas eu... Amor, eu tô aqui ainda. Mas, por exemplo, eu procuro às vezes o meu celular e às vezes eu procuro dentro da geladeira, porque pode ser que eu abri a geladeira e guardei o celular dentro da geladeira. É completamente desligado, completamente esquecido. Pra mim, eu sou o que tá aqui, levanto, vou embora e perco muitas coisas. No meio da entrevista, você pode levantar e ir embora, de repente. Não, aqui não, porque eu tô... Eu tô mantendo. E é bom segurar. A sua mulher tá aqui também? Tá. Cadê? Onde é que ela tá? Linda, Daniela, tá aqui, ó. Oi, tudo bom, querida? Ele nunca te esqueceu em lugar nenhum, Daniela? Não, ainda não. Ainda não, mas ela não perde a esperança. Um dia esquece no carro. Eu acho que ela, Jô, ela já sabe como eu sou, então ela se adianta sempre. Quando eu vou sair, ela já foi. É uma paixão antiga também, né? É o amor desde criança, né? E eu sempre fui a menina mais linda da escola. Nós estudávamos... Ai, que lindo. E eu, Jô, fui criado, a nossa realidade é muito diferente. Eu sou filho de vidraceiro do interior de Minas Gerais. Ela é filha de um médico. Então, a gente estudava na mesma escola, mas nós tínhamos realidade diferente. Então, eu nem ousava chegar e fazer um convite, porque nem um sanduíche eu podia, né, na época, fazer aquela gracinha e tudo. Mas eu ficava olhando lá, de sentado atrás, na última fileira, olhando para ela, aquele cabelo cacheado. Eu falei, ó, meu Deus, se o senhor me der graça um dia, eu queria que desse pé para mim, mas está muito longe, né? E aí, o tempo foi passando, ela não resistiu aos meus encantos e cedeu. Uau, maravilha. Quer dizer que é uma paixão de criança, de estudante. Eu componho para a Daniela, a gente é da mesma igreja, a gente foi criado na mesma igreja, presbiteriana, no início da criança. Nosso pai se conhece desde a nossa infância. E eu faço música para ela, tentando conquistar desde que nós tínhamos aqui. Qual é a música? Tem uma música que você fez para ela que eu queria que você tocasse uma palhinha para a gente. Minhas músicas são profundas, é muito amor. Você é a curva que reduz a velocidade, dá até então certeza reluz. Você é aquele blank que substitui o sempre tic-tac, quando a hora é ponto de encontro. As luvens desenham saudade verde, vontade de ser o sol para te tornar mais clara. O vento para te levar lá para o meu canto, o universo eu. Por aí vai. Aí também é cobardia, não há quem resista. Essa música... E vocês começaram a namorar desde garoto também ou foi um reencontro? Foi um reencontro. Eu fiquei por cinco anos no Jota Quest. Eu vim aqui no seu programa duas vezes com eles. Você falou do meu cabelo um dia. Continua lindo. Lindo, né? E aí a Daniela tinha terminado um relacionamento. Eu fiquei sabendo que ela tinha terminado um relacionamento. Falei, agora parece que eu consigo... Dar uma chegada. Dar uma chegada. Aí fiz uma ligação, começamos a conversar. Eu mandei uma frase dessa música que eu fiz para ela. Mas eu mostrando a música, ela achou que era para ela. Falei assim, você está falando sério? Uma MSN, eu falei, hum... Falei, estou. Estou falando sério. E aí, estamos juntos. Vamos fazer cinco anos de casado. Que canalha. Que lindo isso. Eu tive que usar aquilo que Deus me deu. A capacidade de compor. A beleza não estava tão assim. Eu não podia bater de frente com ela. Mas minha música, eu acho que dá pé. E quando eu gravei a música então, ela não aguentou. Eu mandei o CDzinho já com a música pronta, a melodia. Tudo em cima. Coloquei no carro, levei ela para ver o pôr do sol. E na hora do pôr do sol, eu coloquei a música e ela chorou. Não resistiu. Ai, meu Deus. Mas é lindo isso, é? Verdade, verdade. É, irmão. Eu sou muito romântico, muito romântico. Mas é romântico, mas fazer a música para o professor também? Fazer também. Eu tinha um movimento na sala tão grande, que a professora falava assim, Thales, gente, atua bagunçando. Eu prometo para vocês, se vocês ficarem quietos a aula toda, no final da aula, eu deixo cinco a dez minutos para o Thales fazer o que quiser. Ele canta e aí vocês aproveitam com ele. Aí a sala ficava quieta, ninguém falava nada até a hora que... E você com violão? Sem violão. A capela? A capela. Poxa, mas isso é sensacional, conquistava a professora também. Eu sempre fiz música para... Meu avô, tudo meu era música. Tinha um amigo que tinha chulé, virava música. Amigo que tinha... Tudo virava música. Um amigo que tinha chulé, virava... Mau hálito. Tudo. Chegou perto de eu olhar, virava música e tal. E aí a galera, no objetivo, qualquer coisa que acontecia, todo mundo chamava. Thales, tem alguém pegando no meu pé, está acontecendo isso. Quando a pessoa chegava comigo, o cara já falava assim, não, eu me entrego, eu me rendo. Porque a coisa era pesada. É fogo. O que aconteceu? Aconteceu uma coisa contigo, quando saiu do palco, num show com o Jota Quest. Eu sabia que você ia falar isso. Não, porque isso é bem curioso. Fiz um show com o Jota Quest e eu fui criado na igreja. Nunca tive contato com bebida, com droga e tudo, só igreja. E quando eu fui para o Jota, não foram os meninos do Jota que me apresentaram, nada disso. Mas eu fiquei doido. Quando eu vi o mundão, eu fiquei doido. Falei, o que é isso aí? É cachaça, me dê. O que é isso aí? É cigarro, me dê. E comecei a ver as mulheres lindas. Eu fiquei doido. O que é isso aí? Quero também. Quero também. E esse dia eu passei no limite. Cachaça, cachaça. Ganhei uma garrafa de pinga, tomei toda. Fiquei louco em fazer um show, cantava e voltava, tomava mais um pouco, voltava. Uma dessas vezes eu saí do palco e fui fazer meu pipi, meu xixi. Fui andando assim, enxerguei uma árvore, tinha umas pedras assim, um fundo meio escuro. Falei, vou fazer xixi ali porque ninguém está vendo. E fiz o xixi e voltei. E é um flash, apagou. Quando eu voltei, o pessoal, você é louco, o cara vai te bater. Eu falei, mas se o cara vai bater por quê? O que aconteceu? Aquelas pedras que eu estava vendo em árvore, na verdade, era um casal. Estava ali namorando e eu fiz xixi no casal, achando que era uma árvore. E eu, depois, fiquei me colocando no lugar do cara. Imagina você ali com a sua namorada, dando uns beijinhos ali, sentadinho. De repente, você começa a sentir alguma coisa quentinha atrás de você. E você olha e vê um negão fazendo xixi nas suas costas. Mas também, por que eles estavam ali, exatamente na saída do palco? Não, eles estavam longe, porque na minha cabeça era pertinho, mas eu dei uma caminhada boa. Acho que eu até deixei de cantar algumas músicas, eu fazia isso direto. E o pessoal chegou atrás da moita, digamos. Fui caminhando, eu procurei um lugar assim que não tivesse. Discreto. É, mas na minha cabeça era a árvore minha, a minha pedra. Até hoje eu tenho a foto direitinho na minha mente como é que estava ali. Eu falei para os meninos, vocês têm certeza que eu fiz xixi? E o cara ali, eles tentando segurar, o cara querendo me bater e tudo. Eu falei, terrível. Porque achou que era de propósito, imagina. É uma crítica violenta. Agora, esse negócio de fazer xixi na saída do palco, já aconteceu de fazer no palco, sem querer? Não, eu já fiz assim... Meu Deus, xixi não. Por quê? Eu tomei... Um dia me deram um remedinho. Eu estava pesando uns 100 quilos. E eu queria emagrecer. Você já pesou uns 100 quilos? 107. E aí? E aí, ele me deram um remedinho e falou assim, ó, esse remedinho é uma beleza para emagrecer. Ele vai impedir gordura, seu corpo absorver gordura. E eu falei, glória a Deus, né? Esse é o remédio que eu preciso para ser feliz. E aí, tomei um remedinho e continuei comendo, ó, minha carninha, minha picanha e tudo. E eu gosto muito de gritar no palco, cantar, dar minhas notas agudas e tudo. Apoiando o diafragma, aquela pressão. E aí, eu fui fazer o show, o povo agitando. E na hora daquela nota, saiu tudo. E o mais complicado foi, porque é uma música feliz, né? Ô, meu irmãozinho, o povo cantando e pulando. E você continuar sorrindo, feliz, levando o povo, jogar a mão no céu e tudo acontecendo. Tudo e continuando a acontecer, ou não? Eu tive que terminar, né, o show e tudo. E o pessoal curtindo, feliz, e o pessoal sorrindo, você sorrindo. E a plateia gritando, cavalo! Até hoje, talvez, daqui pra frente, né? O período vai mudar. Não, mas isso não vai acontecer mais. Pelo amor de Deus, que é isso. Que terror isso. Que terrível, Jô. Foi até... A plateia nem percebeu. Foi em Fortaleza, inclusive, o pessoal de Fortaleza me perdoe, mas foi isso mesmo. Mas não perceberam. Não. Mas é assim, é extremamente agressivo e terrível. Você está ali dançando e sorrindo. E as coisas... É, não é a melhor experiência do mundo, né? E você não conhecia a sua mulher. Não estava com a sua mulher nessa época ainda. Eu já. Ela nem sabia disso. Mas já soube a coisa. É, é. Pouca gente agora vai ficar sabendo. É, não, mas eu não saio daqui. Entendi, tá bom? Vai ficar... Vamos ouvir umas falhinhas aqui? Vamos ouvir o... Arde outra vez. Arde outra vez. Me molhar, me lavar, me ensinar, me inspirar, e arde outra vez. No meu coração me ir, me molhar, me lavar, me ensinar, me inspirar, e arde outra vez. Arde outra vez. No meu coração. De braços abertos quero te receber. Filho, eu estava esperando você. Pra mim você é tudo o que eu sonhei em dia. Eu te amo. De braços abertos quero te receber. Filho, eu estava esperando você. Pra mim você é tudo o que eu sonhei em ti Eu te amo Tales, como é a história do Capiroto? Misericórdia, Júlio Nós fazemos muito evento de prefeitura, aquelas festas da cidade e tudo E meu pai, pastor, evangelho, desde criança Eu fui formado nisso E meu pai usava a expressão Porque o Capiroto quer destruir a sua vida O Capiroto, e eu guardei essa expressão em algum lugar no meu coração, eu não sei aonde Um dia O Capiroto estava se referindo ao demônio Ao demônio, o Capiroto, a gente fala capeta ou demônio, ele falava Capiroto E eu guardei isso Chega um dia na cidade, o prefeito me convidou pra fazer um show A cidade inteira na praça E o povo pulando, assim, meus shows são muito agitados A galera tocando, é uma banda de black music, soul, rock E a galera pulando, dançando E eu falei, meus amigos, é o seguinte Não dá moral pro Capiroto O povo parou de pular, no ar, assim, ó E eu percebi que o clima do show mudou E eu fui fazer aquela administração, aquele dia, aquela palavra que eu dou pras pessoas Pra mudarem de vida, pra se reconstruirem com Deus e tudo E me referia ao capeta como Capiroto O Capiroto veio, sabe pra quê? Pra destruir a sua vida O Capiroto veio pra acabar com a sua história O Capiroto quer destruir você Jesus veio, tinha a pessoa no Capiroto E o povo olhando pra mim, assim, ó Aí eu terminei o show Saí do palco O produtor do evento me abraçou e falou assim Prefeito chama Capiroto Que maravilha Aí não dava mais pra consertar, né? Eu detonei o prefeito do começo do show, afinal E o prefeito que levou a gente Toda a estrutura e tudo O prefeito ia detonando, detonando O produtor falou assim, vamos embora pro hotel, esquece Não tem foto, não tem nada, vamos embora Não deu pra entrar de novo e dizer assim Não, mas não é esse Capiroto É outro, é o Capiroto Eu acho que ia ficar pior se isso tentasse Eu falei, gente, eu nunca usei essa expressão No dia, na cidade do cara, eu usei a expressão Você já tava avisando pra não votarem de novo É, não, eu acho que ele... Até queria pedir perdão e não foi pra ele Capiroto Capiroto, não leva a mão Desculpa, tá? Olha, você é uma simpatia Obrigado, João, obrigado E volte sempre Deixa eu mostrar aqui Eu adorei a arte do CD também, gente Hum Olha aqui Esse cara que fez essa arte Se chama Marcos Castro Da Imaginar Ele sempre faz todos os meus projetos Deixa eu ver aqui Tá aí, Juquinha? Quem tá aí? Olha que legal Muito legal Ele faz todos os meus projetos É um cara sensacional Legal mesmo Ó, todo sucesso do mundo Você merece Muito obrigado Volte sempre E o seu cabelo continua o máximo Muito obrigado Muito obrigado, Ricardo Parabéns, Thales Roberto Daqui a pouco a gente volta